Tá aqui, hein, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Acho que foi o jogo entre Flamengo e São Paulo, né? O São Paulo vencendo o Flamengo fora de casa por 1 a 0. E no último minuto, praticamente, o juiz marcou um pênalti. Muitos São Paulinos não concordam com o pênalti marcado em cima do Luiz Araújo, jogador do Flamengo. Mas o juiz assinalou o pênalti no finalzinho. E o Pedro saiu do banco de reservas pra fazer o gol do empate do Flamengo. Flamengo 1, 1 também pro São Paulo. Flamengo veio numa sequência negativa de resultados. E o São Paulo conseguiu um ponto, poderia ter sido 3, mas um ponto fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas também tivemos a vitória do líder Botafogo, mais líder do que nunca. Agora 14 pontos de vantagem sobre o vice-líder, que é o Grêmio, que tem 33 pontos. Botafogo venceu o Colorado de virada por 3 a 1 neste final de semana. Tivemos ainda a vitória do Galo. O Atlético Mineiro derrotou o Bahia por 1 a 0. A América perdeu do Goiás por 1 a 0. O Timão de virada derrotou o Coritiba 3 a 1 pro Corinthians. O Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 1. E o Santos, na estreia do Diego Aguirre, tomou 4 do Fortaleza. 4 a 0 pro Fortaleza. O Santos termina o primeiro turno na zona de rebaixamento. Hoje, dois jogos. Palmeiras e Cruzeiro, às 7 horas da noite. Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, vai para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E o Bragantino joga contra o Vasco da Gama às 9 horas da noite. O Bragantino também tem chance ali de chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro nesta segundona. É o Botafogo que ninguém segura, né? Fechou aí a melhor campanha da história dos pontos corridos, né? Uma atuação muito boa. O time é bom, né? Mas também está tudo dando sorte, tudo dando certo para eles, né? Quando acontece essa maré aí, é difícil segurar. E o Botafogo está cada vez mais próximo do título brasileiro. Série B, rapidinho para a gente comentar aí. Tem jogo hoje, teve jogo no fim de semana. Conta para a gente aí, Felipe. Série B, vamos lá. O Vitória venceu ontem o Cuiabá por 1x0. O Guarani perdeu em casa para o Juventude por 1x0 também. O Atlético Goianiense derrotou a Chapecoense por 1x0. Vila Nova e Havaí ficaram no 1x1. Botafogo e Ponte Preta 0x0. Sampaio Correia e CRB 1x1. Criciúma 2x0. Londrina 0x0. Tom Bense e Sport empataram 0x0. E o Novo Horizontino derrotou o Mirassol por 2x1. Hoje, um jogo da Série B, ABC e Ituano, às 8 horas da noite. No G4, o Sport é o líder. Vitória, Novo Horizontino e Criciúma completam os quatro primeiros da Série B de 2023. O nosso craque Neymar está de malas prontas? Olha, o brasileiro recebeu uma proposta do mundo árabe. Mas quem vai contar para a gente mais detalhes e informações sobre essa saída do Neymar do Paris Saint-Germain é o nosso correspondente na Europa, o Felipe Killing. Tudo bem, Killing? Bom dia. Bom dia, Felipe. Tudo bem? A ida do Neymar para a Arábia Saudita para jogar no Al-Hilal repercute muito aqui na Europa. Nem mesmo o endinheirado futebol do velho continente está conseguindo segurar nomes de grande peso. O salário de Neymar na Arábia Saudita está estimado em cerca de 45 milhões de reais por mês, quase o dobro do que ele ganha no Paris Saint-Germain. O Barcelona até ensaiou um namoro, queria a volta do jogador, mas o clube da Espanha não tem dinheiro para competir com essa oferta astronômica. E a lista de atletas que deixaram grandes clubes europeus para atuar na Arábia é grande. O Benzema saiu do Real Madrid. Kantei e Colibali deixaram o Chelsea. Firmino saiu do Liverpool. Sadio Mané trocou o bar de Munique. E daria para continuar, viu? Claro que em muitos dos casos já não haveria a renovação de contrato ou havia o desejo de venda. Mas o que se espera em situações assim é a troca para outro clube de destaque aqui na Europa, já que são atletas consagrados. A monarquia do Golfo está despejando muito dinheiro no futebol e quer revolucionar a liga local. Os investimentos em esportes são altos. Além do futebol, tem Fórmula 1, Golf e torneios de artes marciais. Mas agora resta saber se os árabes vão ter fôlego para continuar nesse ritmo. Recentemente, vale a pena lembrar, a China resolveu investir pesado no futebol. Mas após alguns anos, resolveu mudar a estratégia. Eu volto com você. Essa onda já passou por várias partes do mundo. Estados Unidos, numa época mais remota. Japão, China, como lembrou o Felipe Kini. Agora o mundo árabe. Eles adoram futebol. Eles amam futebol. Eu gosto muito do futebol europeu e querem fazer uma liga com craques. Por isso, dinheiro eles têm. O objetivo, Pedro, na verdade, é sediar uma Copa do Mundo depois de 2030. Esse é o grande objetivo. O Qatar fez isso, investindo no esporte, comprando, por exemplo, o Paris Saint-Germain. E até fico pensando em relação a isso. O Qatar já conseguiu o seu objetivo de sediar o Mundial. O Paris Saint-Germain é de um fundo Qatari. E agora o Paris Saint-Germain para de investir no futebol. Parece que eles agora vão manter ali sem aqueles grandes investimentos. Quer dizer, já cumpriram o objetivo deles. E acho que deve acontecer a mesma coisa no mundo árabe. Agora, Pedro, sabe quantos segundos eu estou aqui? Já? Ou minutos? Bastante. Eu estou uns cinco minutos aqui. O Neymar já ganhou, ainda não, mas quando assinar, cinco mil reais. Ele vai ganhar quase mil reais por minuto jogando no time árabe. 49 mil por hora. 1 milhão e 200 mil reais por dia. 36 milhões por mês. E 430 milhões por ano. Então quem fala que o Neymar é louco de trocar o Paris Saint-Germain pelo time árabe, o Neymar vai ganhar 50% a mais do que está ganhando no Paris Saint-Germain, que já é um dos maiores salários do mundo. Não precisa nem fazer conta, é só sair gastando. 6h35. Futebol Feminino. Oferecimento. Visa. Apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Notícias do Futebol Feminino. Estamos na reta final da competição, hein? Quando que tem jogo agora, Felipe? Entramos na última semana, Pedro. E a partir de amanhã já começa a fase de semifinal. Neste final de semana, a Inglaterra derrotou a Colômbia por 2x1 e vai enfrentar a Austrália, que venceu a França nos pênaltis na maior disputa de pênaltis da história da Copa do Mundo, hein? Foi uma disputa bem acirrada. Já a Suécia eliminou o Japão por 2x1 e vai pegar na Semi a Espanha, que venceu a Holanda pelo mesmo placar. Então amanhã essa fase de semifinal começa. Às 5 horas da manhã tem Suécia e Espanha na Nova Zelândia para definir quem vai para a grande final. Já a outra semifinal será na quarta-feira entre Austrália e Inglaterra, às 7 horas da manhã. A grande decisão do futebol feminino é domingão, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Valeu, Felipe. Abraço. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Saúde e qualidade de vida.